Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Desejo muito que sim! Gente, eu vim aqui fazer uma introdução dos vídeos que eu fiz antes do Natal, tá gente? Então, teve comprinhas, teve faxina na área lá de trás, faxina no quarto do meu filho, faxina no meu quarto... Então, eu editei tudo e fiz um vlogão aí pra vocês, tá bom? Mas, como a pessoa que tinha esquecido de fazer a introdução, eu vim aqui fazer essa introdução pra vocês, tá? Então, vai ser assim. Foram três dias aí, tá gente? De faxina, compras, né? Mercado pré-natal, né? Mas, não deixei de filmar pra vocês e vou compartilhar, tá bom? Mas, antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. E deixa o seu like e você que já é inscrito, tá bom, gente? Então, vem comigo! Então, pessoal, comecei a faxina aqui pela minha área aqui de trás, né? Joguei água aqui no chão já, ó. Tem até um pouquinho de água ali ainda que eu tô escorrendo. Comecei agora. Já passei pano aqui na bancada toda. Aqui também na janela. Já limpei o vidro aqui também, o armário. Agora, aquilo ali é pra jogar fora aquelas roupas velhas já. Aqui, ó. Tô lavando roupa, né? Ainda tem roupa na máquina. Lavando não, pra estender. Ali já limpei toda a bancada, a prateleira. Aqui também minha bandeja de café espelhada. Já limpei todinha, passei paninho nela. Né? A cafeteira. Solta eu limpar a airfryer. Falta organizar aqui, ó. Já tem aqui pra tirar a coisa. Isso aqui, gente, que eu tinha colocado pra pendurar minhas vassouras. Coloquei com aquela fita 3M, olha aqui, ó. Mas não deu certo. Não deu certo. E caiu. Só que eu não quero furar. Então, vou deixar... Vou deixar ela por enquanto assim, encostada por aqui. Né? Não quero furar essa parede, não. E tô organizando ainda por aqui, gente. Vamos lá, que ainda falta muita coisa. Já limpei lá na frente. Joguei água lá na frente. E vamos lá. Joguei água lá na frente. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Limpei toda a prateleira Aqui também a bancada Com a minha Decoração aqui de Natal Gente Na minha bancada ficou assim Esse porta guardanapo Esse açucareiro Com a colherzinha Que é aqui das comprinhas lá da Kamikado As xícaras E A latinha aqui E a latinha Com as cápsulas aqui A caneca ali de Natal E tudo limpinho Passei pano também nos vidros Ali tá sujo gente Que é o lado de fora da obra Passei pano em tudo Passei pano aqui na cerâmica Aqui ó Tudo limpinho Cheirosinho Ali também Nos armazes Eu passei tudo por fora Um paninho Só vou tomar organizadinha Gente agora Ali na Aqui na minha dispensa Rapidinho Só uma organizaçãozinha Aqui na minha dispensa Então, pessoal, já limpei tudo ali, ó Tudo bem limpei Eu deixei o mope ali que eu vou agora limpar lá pra cozinha Aqui eu lavei, joguei água E passei um desinfetante com cheirinho Pra dar um cheirinho com o mope, né? Aí já, só secar aqui, ó Limpei todinho aqui, ó Então, pessoal, já ficou tudo organizadinho, ó Tudo limpinho Eu coloquei algumas roupas aqui no varal Mas ainda tô lavando mais, né? Ainda vou lavar mais A áudio que eu deixo ali pra pegar a roupa da máquina E ficou assim O meu cantinho aqui atrás Então, pessoal, fui no mercado, né? Chegou até agora, há pouco E fiz algumas comprinhas, gente Coisas mesmo que estavam faltando Porque tá tudo pela hora da morte, hein? Muito alto os valores das coisas, né? Aí nesse atacadão, que é o atacadão ok, né? Comprei lá Essa coxinha da asa de um quilo Peguei dois pacotes Peguei costela de boi Linguiça de frango Linguiça de porco Que meu marido gosta Essa peça de contrafilé Aqui peguei refrigerantes Peguei mostarda Esse molho 3 em 1 Que eu gosto muito Yakult Melão Um panetone Aqui essa farofinha também da Yoki Que é uma delícia Trigo Farinha amarela Pra fazer Farofa pro Natal Cenoura Peguei esse iogurte Essa bandeira de iogurte Um pote de sorvete E aqui tem um creme de ricota Aqui um espaguete Carne seca Presunto Creme de leite Porque eu ainda tenho em casa Cebola Que tá com preço bom Pêssego também Que tá com preço bom E pão E É Meu marido trouxe também um pack Da cerveja dele E essa Conta total O valor Duzentos E quarenta e trinta e três Tá tudo muito caro mesmo Né? Mas Comprei Isso aqui lá E eu gosto de comprar No atacadão Que aí eu vou Devo ir amanhã por lá Agora vamos guardar isso aqui, né? Tchau 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 Aí eu vou jogando, apesar de correr as duas, né? Nós tiramos a grade aqui, ó, do quarto Essa aqui, essas tintas Era da grade que a gente tinha pintado Agora que tá um ventinho Bom aqui E já limpei lá em cima, ó Aqui na estante Na prateleira dele, ó Limpei tudinho aqui Já limpei essa aqui também E agora tô indo pra essa Acho que tá fazendo sombra aqui, ficou da luz E essa é a geral, gente, ó Tem roupa pra guardar ali A cama, eu já tinha trocado roupa de cama Tá limpinha, só vou passar pano ali, ó Na prateleira ali, tá sujinho Tirei as teias de aranha tudo Falta limpar também o ventilador, olha aqui, gente As condições, ó Como eu peguei já a escada, eu vou limpar tudinho aqui O ventilador, passar o pano dentro do armário Na parte alta, né, no maleiro O banheiro Ó, o chão já varria aqui, né Eu tô sem o aspirator que eu emprestei Pra minha cunhada Ali já joguei água num vox Tudinho, já dei Tô usando esse desinfetante aqui, né Perfumado, limpa e desinfeta Pra dar um cheirinho E ele é Bactericida, ó Da Sanol Tem um cheirinho de pinho, gente Eu achei ele tão gostoso Ali eu tenho que ajeitar a lixeirinha Aqui eu passei já Joguei água, né Esfreguei, já tudinho Só falta Aí eu adiantei ali Né, tô adiantando pra cá Pra poder É Arrumar aqui E aqui, gente Essa caixa aqui Chegou hoje Que eu tinha comprado na Renan Online, né E chegou meu tênizinho Que eu tinha comprado Olha que lindo esse tênis Da Via Marte, ó Eu tô gostando muito Numa fase desses tênis, gente Porque pra trabalhar Eu tenho que trabalhar de lado fechado E ele é mais confortável Aí eu comprei esse A Via Marte Não machuca meus pés Né, é uma marca que não machuca meus pés E ele tem esse Elásticozinho aqui, ó Aí ficou Bem confortável Tem essas costuras Lindo, eu achei E nessa cor rosê, né Um begezinho Nude, né Que eles falam Aí também comprei Foram dois tênis Deixa eu abrir aqui O outro Está aqui, ó Olha que lindo Esse aqui também Da Via Marte Com esse detalhe em prata Todo no branquinho Com esse detalhe em gorgurão Aqui, vermelho Com os fios de prata Aqui no meio Achei lindo, lindo, lindo Amanhã já dei o calção deles Pra ir trabalhar Porque, gente Eu perco muitos calçados Né, que É assim, de usar mesmo Vai estragando, né E eu tava precisando Aí falta eu ajeitar aqui Mas eu parei ali E eu vou continuar agora ali Vamos lá, gente Aqui, gente Já limpei tudinho aqui Guardei minha máquina Limpei minha máquina Né Deixei a bancada livre É... Eu tenho que fazer uma revisão Nos livros do meu filho O que fica O que eu descarto Né Aqui eu deixei Geralmente eu deixo material de escola Né, as coisas Outro dia eu vou só organizar isso aqui Mas já passei pano, né Em tudo Na gaveta toda E aqui embaixo Eu tô deixando minhas coisas de costura E artesanato Como eu tô Fazendo Esses consertos, né Opa, eu vou deixando Aqui Mas por enquanto Tá assim, ó Limpinho Né Direitinho Já passei pano Tudo mesmo, ó Em tudo isso aqui Lá em cima Que eu tinha muita dificuldade Só quando eu trago a escada Mesmo pra tirar Agora eu vou limpar Aquelas prateleiras E passar pano no chão Que aí eu vou deixar Essas coisas aqui Por último Pra guardar Essa caixa eu tenho que jogar fora Mas eu vou jogar com o lixo dali Então vamos lá Bom, gente O resultado final Aqui, ó Tá faxinha Tudo limpinho Deu uma geral No ventilador Nas prateleiras Essas coisas aqui, ó Essas aqui são Provas do meu filho Que eu tenho que organizar Vem que presta Que não presta E joga fora Eu tirei o guarda-roupa Pra deixar aqui Pra eu estar fazendo Essa semana ainda E O restante aqui, ó Puxou limpinho Limpinho Coloquei Meu abajur Ali do lado da cama Tudo organizadinho Troquei a roupa de cama Também Só os travesseiros Que eu tirei as capas Pra lavar E coloquei ali dentro Aqui o banheiro Também limpinho, ó Tudo Nos seus devidos lugares Passei vassoura Em toda a sanca Pra tirar a pele de aranha Em tudinho, gente Tudinho mesmo Passei pano Lindo da roupa Na parte de cima Nas portas Tudinho E Graças a Deus Mais um dia Isso aqui, gente Tem muita dificuldade De limpar Mas eu vou pintar Não sei se vai ser agora Mas eu vou pintar Pra sair Isso aqui não sai Já passei de tudo Não consegui tirar Então é isso aí, gente Vou ficando por aqui Com essas imagens Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E muito obrigada Pela companhia de vocês Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau